Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos falar pra vocês sobre tudo o que aconteceu com a Yuki do Diário dessa semana passada, né? Conversar um pouquinho sobre isso, as consequências. Sim. A gente recebeu uma enxurrada de, tipo, mensagens e tal, pra gente explicar sobre esse lance que aconteceu com ela, né? De ela ter sido acusada de racismo. Bom, pra você que não tem Twitter ou que não tá tão inteirado assim ou não entendeu direito o que aconteceu. Ela estava fazendo uma live com a Chua, que é a máquina do grupo, integrante do Diário também. E elas estavam conversando, porque em live é isso que acontece, né? Vocês vão ter uma conversa em papo informal entre os membros ou entre você e a galera que tá assistindo. E a Chua, tipo, expressou que tava com vontade de virar policial depois de tá vendo um dorama coreano que fala sobre a vida, tipo, de polícia e tal. E o que fez um comentário que as fan bases, ao traduzirem, porque, tipo assim, né? Toda fan base fica lá traduzindo. A maioria das fan bases não fala tão bem coreano ou chinês ou as línguas que os nossos idols falam. Só que eles, às vezes, arranham e, gente, eu tenho, tipo, muito lugar de fala pra falar isso porque eu sou professora de inglês. Ou seja, eu ensino outra língua há 10 anos. Muitas das vezes, várias coisas se perdem na tradução porque não são línguas iguais, não são línguas correlacionadas, não são línguas interinteligentes. São línguas diferentes. E muitas vezes, quando você não sabe de alguma expressão típica do lugar... Sim! Ou quando você não sabe sobre a cultura de algum lugar, isso pode... isso se perde com certeza. Não, como? Mas é com certeza. É o que eu falo. Eu falo em sala de aula isso não é uma vez, é todos os dias. Tipo, não tente entender o que tá sendo falado. Não tente traduzir o que tá sendo falado porque é impossível. Às vezes, existem expressões diferentes em línguas diferentes que têm ideias parecidas, mas nunca vai ser ao pé da letra. E a internet já se manifestou contra tudo que foi traduzido, né, o comentário. E já começaram a cancelar a Yuki, não só a Yuki, como o de Idol como um todo. Porque o comentário ficou de cunho racista. Sim, quando foi traduzido, deu a entender, tipo assim, um cunho racista no que ela falou. Mesmo a galera não tendo tido acesso ao vídeo, não tendo tido certeza se ela tinha falado isso, eles tomaram como verdade o que a fanbase internacional traduziu, né, pro inglês, que é a língua universal, e já começaram a cancelar a menina. E em proporções gigantescas. O nome dela foi parar nos trending topics mundiais. Então, assim, não foi só algumas pessoas, foi o mundo inteiro falando disso e cancelando a menina. Só que, depois disso tudo, a fanbase, a própria fanbase que tinha feito a tradução original, veio no Twitter, apagou o tweet que ela tinha feito sobre o comentário, e colocou uma nota de esclarecimento, que a gente vai deixar aqui pra vocês, explicando tudo e falando que, na pressa de traduzir alguma coisa pras pessoas que seguem a fanbase, que elas foram irresponsáveis e deixaram uma tradução porcamente feita. É, tipo assim, com margem pra ruídos na mensagem. Exatamente. Entendeu? Porque o que realmente a Yuki disse foi uma expressão chinesa que diz que ela é uma pessoa tão branca que reluz a noite, brilha a noite. Porque a pele da pessoa é como uma porcelana tão reluzente que ela apareceria até a noite. Porque todo mundo sabe que todos os países do continente asiático têm essa fixação e essa obsessão pela pele mais clara. A gente não é negra. A gente não vai entrar nesse mérito porque nós não temos nenhum lugar de fala quanto a isso. O que a gente sabe é que muitos países da Ásia são realmente atrasados em várias questões sociais. Várias. De machista, de raça, de orientação sexual, tudo. Sim, isso a gente sabe e isso não tem como a gente discutir aqui, isso é fato. Sim, eu acho que a gente tem que procurar educar as pessoas, sim. Só que a gente sabe que enquanto fãs internacionais, a nossa influência pra de fato mudar alguma coisa ainda é muito pequena. A gente não pode desistir de querer que as pessoas entendam e se eduquem. Mas a gente sabe que esse não é o ponto do vídeo. A gente pode voltar aqui um dia a discutir essas pautas, mas não é esse o ponto do vídeo. A gente pode tentar trazer uma pessoa negra aqui também pra fazer isso. Pra contar a vivência dela. Porque a gente realmente não pode falar disso, a gente não tem lugar de falar. Mas eu acho assim, todo mundo tem lugar de falar pra falar de alguma coisa, saber no seu lugar. Sim, sim. E eu acho que na vida a gente não pode ser, tipo assim, só não racista. A gente tem que ser antirracista. Então eu acho que é válido a galera ter questionado, entendeu? O porquê dela ter falado isso, como ela falou, o que ela falou. Com certeza. Totalmente. O negócio é que o nosso ponto é sobre a cultura do cancelamento. A galera tomou como uma fã base, não oficial, é uma fã base. Tipo assim, uma fã base, mas não é nada tipo da Kyubey, ou do Jai do oficial, ou sabe, um fã café coreano. Eles tomaram como base. Uma fã base, uma tradução feita na pressa, não foram procurar a live pra realmente ver o que tava acontecendo. Não foram procurar, tipo, traduções... Foram os coreanos, foram os chineses. Foram os chineses, principalmente, porque várias pessoas da China, vários fã bases chinesas, vieram a público falando isso. Todas falaram a mesma coisa. Todas esclareceram o comentário. A maioria das pessoas que cancelaram a Yuki, gente, às vezes não viram nem a fã base, nem o primeiro tweet que desencadeou. Elas viram a pessoa falando... Só os amigos da timeline. É, os amigos da timeline falando e já foi cancelar. Já reproduziu, cancelar a menina. E aí teve muita coisa errada que surgiu disso. Tiveram pessoas também... Porque a gente sabe que a Coreia é um país muito atrasado em vários aspectos, então a gente já teve vários casos diários, publicamente falando. Exatamente. Terceira. E aí já vieram a público, já se retrataram e evoluíram como pessoas. Sim. Alguns retrataram, outros não, mas enfim. Mas enfim, o lance todo é que, tipo... O lance é que passou, foi passado, entendeu? E a questão é que trazer isso tudo de volta é você negar a evolução de uma pessoa. Negar que isso possa existir. Que a pessoa pode realmente se arrepender de coisas que estão na vida. Porque eu acho de verdade que na vida, então, a gente tem que cancelar todas as militâncias. Se as pessoas não podem mudar, rever seus conceitos e evoluírem. Pô, gente... Não existe porque tem militância. Vamos ter só cancelamento, então. Esse é o objetivo da militância, é você fazer uma pessoa desconstruir o pensamento dela. Isso é desconstrução. A pessoa tem um pensamento e ela desconstrói tudo que ela pensa, porque ela vê que é problemático. Só que essa é a questão. Muitas vezes as pessoas falam sem saber. Por sempre ouvir aquele discurso a vida inteira, internalizou, sabe? Vamos pôr a mão na consciência. Você nunca falou nada errado? Que você hoje olha pra trás e não falaria de novo? Porque sabe o que acontece? Eu sou muito grata aos meus amigos. Tipo, que tem outras vivências que eu... Que pegaram na minha mão um dia e falaram assim, Amiguinha, isso não tá tão legal. Isso não tá tão correto. Isso que você tá pensando não é bem assim. Porque é com outras vivências que a gente entende a nossa própria cabeça. E os nossos próprios preconceitos e preceitos que podem não ser tão interessantes pra gente carregar pro resto da vida, sabe? Então, tipo assim, se a gente só quer cancelar as pessoas, a gente não tá falando de pessoas que sabem, estão inseridas numa cultura onde isso é muito mais abertamente falado, discutido, onde elas sabem o que estão falando errado. Já se reincidiram. Um erra atrás do outro, aí é outra história. Aí a pessoa sabe realmente o que ela tá fazendo. Ela tá fazendo realmente de maldade. Sim. Então não é isso que a gente tá falando. Porque ela simplesmente não liga mesmo. Ela tá cagando. Ela já entendeu e ela quer continuar de ser um relacionamento. E isso assim, tudo bem, é passível de relacionamento, a gente entende. Só que a questão é que uma pessoa cometeu um erro e ela já é automaticamente cancelada sem as pessoas ouvirem o lado dessa pessoa. Porque as pessoas, elas não procuram ouvir o outro lado da história. Elas só escutam uma versão de uma pessoa que ficou ofendida com isso. E eu acho cruel. E não escuta o outro lado. E eu acho até cruel a gente vindo pra... Porque nossa fã base brasileira de grupos de K-pop é muito grande. O Brasil é um país gigantesco. A gente tem muitos fãs de K-pop aqui. A gente domina todas as redes sociais pelo mundo. E eu acho até cruel a gente ser um país miscigenado, que tem muito mais acesso à informação. E ainda assim, nós somos um país que mata LGBTs, muito racista. E querer cobrar a mesma visão de mundo de uma pessoa que vive num contexto extremamente diferente, num país homogêneo, onde elas raramente veem pessoas de outras etnias. Às vezes até pessoas que expressam a sua orientação sexual abertamente, gente. Exatamente. É cruel. É cruel. Tipo assim, é você pedir pra pessoa literalmente negar toda a vida dela, toda a existência dela, tudo que ela ouviu a vida inteira. Isso quer dizer que ela merece morrer na ignorância? Obviamente que não. Ela tem que saber que o que ela falou é errado, que o que ela falou não é legal, e que isso não deve ser repetido. Ela tem que ser educada quanto a isso. Exatamente. O negócio é que não é fazendo, tipo assim, 40 milhões de mensagens chamando a menina de racista, de nojenta, de homofóbica, de tal. Enfim. Não é assim que a gente vai conseguir mudar uma pessoa que vive lá do outro lado do mundo e que tem uma existência totalmente diferente da nossa, sabe? E o pior de tudo, ela ainda nem falou nesse curso. E eu acho que o que deixa a gente mais com raiva quando a gente tá nessa situação é que, tipo, quando você faz alguma coisa realmente passiva, de uma reprimenda porque você falou uma coisa errada e as pessoas perceberam e elas vão lá tentar, tipo, te fazer enxergar, aí você, nossa, velho, eu falei uma coisa errada. E você vai, se retrata publicamente, é uma coisa. Mas literalmente, quando é um mal entendido, você não tem o que fazer porque você não faz nada de errado. Você não falou nada de errado. As pessoas que te interpretaram mal... O que você falou, as pessoas entenderam errado. E você não pode tentar explicar. Porque se você tentar explicar... As câmeras já desligaram, amada. Você não falta, cala a boca, fique, zero, desce. É isso que acontece. É isso que acontece. O mundo não tá aberto a ouvir o outro lado da história. Nunca vai estar. Isso... Dói. Isso dói. Porque você não fez nada de errado. Porque você não fez nada. Foi o que aconteceu com a menina. Tipo, a Shuai e o Kizá estavam falando em chinês. Tipo, falam chinês e a língua, tipo, materna delas, né? Aí elas estavam falando em coreano, que é uma língua que elas ainda não têm domínio, sabe? Uma fã base que não fala nem chinês em coreano, traduziu pro inglês. Que nem era a língua materna das pessoas. E nós aqui no Brasil pegamos toda essa interação de várias línguas quebradas, de várias traduções que podem ter se perdido de uma pra outra e tomamos aquilo como verdade sem nem ir atrás dos fatos, sem nem entender e já cancelamos a menina. Faz sentido? E outra, ela tava falando uma expressão chinesa. Que, tipo assim, uma pessoa que não está inserida no contexto chinês, se você traduzir pro coreano igual ela fez, não dá pra entender perfeitamente. O que é uma expressão, gente? Ela é todo um contexto cultural. Ela é uma coisa de aspecto cultural do lugar. Não tem como traduzir. E a gente não tá nem entrando nas pautas atrasadas da Ásia que existem mesmo. A gente não tá nem entrando nisso. A gente tá centrando só na cultura do cancelamento. Isso é desumano, gente. Você tá querendo cobrar a mesma visão de mundo de um outro país que às vezes nem vê outras etnias, isso é muito errado. Não é passar pano, é entender. Porque quando a gente entende a nossa situação, a gente consegue, tipo assim, aniquilar ela muito mais fácil. E uma outra coisa, gente. Você querer que uma pessoa se eduque e evolua, isso não é passar pano pra o que ela falou. Isso é falar de uma coisa errada, que todo mundo faz, todo mundo falou uma vez na vida alguma coisa que se arrepende, que é errado. Uma pessoa chegar e falar assim, aqui, isso que você falou tá errado, não tá legal. Isso não é passar pano. Não. Isso é querer fazer a pessoa entender que o que ela falou foi errado. E tentar dar a chance pra ela evoluir, perceber e mudar. Por isso que a gente é o canal do Sinão de Amor, gente. Porque a gente tem que ser a contra-proposta do ódio, porque não dá mais. Essa cultura traz muito ódio pra gente. A gente só tem que ser contra isso. Exatamente. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa situação. Exatamente. A gente torna aqui a sessão de comentários um debate saudável. Porque só assim se a gente debate saudável que a gente consegue avançar. Consegue avançar de um lugar pra outro. Porque não dá pra continuar do jeito que a gente tá. Não faz bem pra saúde mental de ninguém. Eu só desejo pra você que fez barbaridades com a equipe e várias outras pessoas, que isso nunca aconteça com você. Porque não é legal tá, tipo, do lado recebedor do ódio. A gente garante. Então é isso, gente. Um beijo. Adiós. Adiós.